Alguém conseguiu vazar o meio de campo e deve tá ruxando. Tem que ali pra montar. Alguém aqui pelo visto furou. Tem cara que furou a base de defesa. O cara furou a defesa inimiga. Aliás, a nossa defesa. Veio. Nada que dá pra pegar um pouquinho nessa bandeira. O que é isso? O cara não ajuda não, meu irmão, eu livrei o cara duas vezes desse T-55, o cara não ajudou, meu irmão, aí é foda, aí é foda, aí é foda, aí é da puta que eu dei o solto que eu não tô com o meu T-62 aqui, amado, cara, essa anti-aérea é vida, velho, sai desse campo de risco aqui, tem jato, tem jato, tem jato, tenta parar num ponto aqui onde eu possa... Helicóptero é nosso A partida já é nossa, os caras vacilaram demais E somente a gente perde essa daqui E aí E aí E aí Olha eu batendo louco pro final do mapa, velho Olha o... Caralho, o G-91 veio me caçar, velho Filho de uma puta E aí E aí Só vou entrar de aqui dentro pra ver... Pra ver se eu pego esse otário Ah, ele já morreu? Morreu não Tô vendo ele voando bem baixinho Pegou, pegou Ah, beleza Beleza Se vingou Cara, eu não entendi agora Ah, eu matei ele... Meu Deus, eu matei ele com o PL alto, cara Você não tinha visto tanto de matar dele, não? Não, eu fui ver ele agora, morrendo Eu matei ele sambando na minha tela Pode isso? Tô falando sério Eu já fiz essas proezas Eu vou gravar 생